Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa Ah, mas é difícil pra mim, porque... Ah, eu perdi... Eu matei a menina que eu amava Tipo, é muito difícil pra mim Não sei se você entende Ah, eu entendo Ah, tá, tudo bem Eu exatamente não sei o que eu faço agora Se eu... Se eu dou uma chance pra essa moça nova Se eu tento proteger ela de tudo que tá acontecendo Eu também não sei se ela tá querendo É... Ficar comigo só pra mim Proteger ela de todos os ataques de zumbi Que tem por aqui perto Por eu ser um zumbi Ou por gostar do meu jeito mesmo De mim mesmo Eu não sei O que eu posso fazer O que eu posso fazer agora Eu posso tentar Eu posso tentar Fazer o que? Aquela moça que eu amava Que eu amatei Infectada Ela não volta mais Não tem mais como ela voltar E eu não posso mais ficar Esperando, né? Eu tenho que continuar a minha vida Assim como ela Continuaria se acontecesse algo comigo Iria ficar triste? Sim, eu também estou triste Mas... Tem que dar um passo à frente Novamente, né? Moça... Qual é o seu nome mesmo? Ai, meu nome? É, seu nome Meu nome é... Gabriela Ah tá, Gabriela Vem pra cá, vem pra cá A gente tem que ficar o mais alto possível Porque se a gente escutar algum barulho de zumbi Algum zumbi aqui perto A gente tem que tomar muito cuidado E ser cirúrgico no ataque Tá bom? Porque se eles retru... É... Rebater o nosso ataque A gente está morto, entendeu? Sim Deixa eu ver Eu ouvi alguns barulhos aqui Por perto Batendo nas árvores Madeiras Ah... Ai, que barulho foi esse? Ai, você está ouvindo alguma coisa se mover? Ó, tem um... Tem um bicho verde ali na frente Talvez tenha mais zumbis por aqui Ah... Ai... Ai, eu estou com medo Olha... É uma coisa Todo bando de zumbis É comandado por um zumbi só Que é o zumbi rei Entendeu? Sim Ele vem primeiro de todos Pra... Ver se está tudo certo Se... Tem como atacar e tudo mais O que é isso que você tem na mão? Uma arma De madeira Ah tá, de madeira Menos mal A gente também não pode ficar atirando neles Isso é... Isso é só uma arma de brinco Quedo Tá Olha, tem um bicho verde ali na frente Talvez seja um dos zumbis Ó Como você sabe É... Tem várias evoluções de zumbi Tem o... O zumbi verde Tem o zumbi machucado Tem o zumbi... É... Tudo detonado Tem zumbi de todos os jeitos Zumbi só verde Assim como eu Tá vendo? Então... Tem vários tipos de zumbi A gente tem que tomar cuidado com todos eles O que que você tá atirando nele? Não tô atirando Eu tô... Ajeitando minha mira Ah tá Tudo bem Vem cá A gente precisa tomar muito cuidado Porque eu ouvi barulhos estranhos aí A gente já viu um zumbi ali na frente Então temos que tomar muito cuidado Muito cuidado mesmo Sim Tá Vem cá Vamos ficar aqui por perto E ficar atentos em todas as janelas Tá bom? Todas as janelas É o foco principal nosso Olha Lá Pra cá também Ai Lá também Toma cuidado Toma cuidado com todos Todos, todos, todos Os pontos de vista que a gente pode ter Ah Tem barulhos pra todo lado Toma cuidado Tá bom? Toma cuidado Fica olhando aqui Vê se tem algum movimento ali na frente Fica aí por dentro Vamos lá Eu vou ver Pra cá Deixa eu ver Aqui ó Tem movimento de zumbis por aqui Cuidado Olha Zumbis? É Chegou Tá chegando dois primeiro E talvez venha mais Ai meu Deus Mais ali Toma Tem três Olha aqui O que é isso? Eu tenho isso Você quer essa aqui Ou essa aqui? Essa aí O que que é? Uma esquada? Sim É Eu ataco ou não? Olha lá Tem o zumbi rei O zumbi rei O zumbi rei Volta Volta pra trás Ele veio junto Isso daí é terrível É terrível A gente tem que tomar muito cuidado Ele tá se arrastando no chão Por quê? Ele é o mais inteligente do grupo Toma cuidado Tá bom? Entra pra dentro Eles não sentem o meu cheiro Mas sentem o seu Então eles podem escalar a parede Por causa de você Então entra e fica dentro de casa Aqui ó ele Sai daqui seu zumbi Ah Eles tão fazendo barulhos estranhos Todos eles Barulhos de caça Vem tomar cuidado Olha os outros aqui Sai daqui Seu zumbi Ah Beleza Eu vou entrar Vem Entra pra dentro Vem cá Vem cá Vem 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 Fica aqui dentro Eu vou te proteger Sobre esse ataque de zumbis Toma cuidado Vem pra cá As suas portas são de ferro Elas devem aguentar um pouco mais O único problema São esses vidros aqui Que podem ser quebrados A qualquer momento Olha Algum deles já estão sendo quebrados Eu tenho umas barreiras Ah Barreiras? Barreiras é importante Daí, daí Aí Tenta pôr Tenta pôr pelo menos Em todas as vidraças Eles começaram a atacar Estão fazendo barulhos de caça É muito ruim Isso é muito ruim Tá Aqui Sai daqui zumbi Sai Pronto Matei um deles A espada é de ferro Sim É O ferro pode entrar no corpo dos zumbis E matar ele Ah Aqui Sai daqui Se esconde Se esconde Lá pro canto Lá pro canto Vai lá moça Como que ele entrou aqui? Como que esse zumbi entrou aqui? Ah Deixa eu ver Pra cá Ah Cuidado Aqui Ele entrou por aqui Mas pra onde ele foi? Ai Ai Socorro Onde você tá? Aqui embaixo Ah Aonde? Olha aqui Ah Quebraram ali Sai Zumbi Sai Toma cuidado moça Corre deles Corre deles moça Atira neles Vai Força Bota tudo neles Ah Ufa Agora eu vou ter que usar Essa aqui Eu tô infectado Eu tô infectado Eu preciso tomar cuidado Vem moça Vem pra cá Eu tô quase morrendo Ai meu Deus Vem pra cá Toma Toma cuidado Eu tenho isso daqui Eu tenho uma Alguma coisa de Eu tenho uma poção bem antiga De recuperar a vida Toma Pera Joga Joga em mim Ah Obrigado Isso pode ajudar Certo Ufa Essas carnes podres aqui Fazem um mal Ah Então por que você tá comendo? Porque eu não posso comer a outra Se eu comer a outra carne E eu vira um carnívoro Ai Tá Eu tenho que esperar Esse tempo Cadê o outro? Ai Calma A gente tem que matar O zumbi rei Eu acho que já foram Uns cinco zumbis Que a gente matou Ai Eles não vêm mais Calma Cuidado Cadê o zumbi rei? Ah A gente tem que matar Ai Pra cá Aqui na frente Ali tem mais embaixo Aqui na frente Da sua casa Não tem mais nenhum Eles estouraram Todas as portas Isso é Muito ruim Aonde você tá vendo? Aqui Ah Certo Aqui ele Sai daqui Matamos Matamos o zumbi rei Ufa Matamos Agora é só matar Esses dois aqui Pronto Matei o último O zumbi rei Não é tão forte Quanto parece Não Ele só é inteligente Ele não é forte Ele é a mesma coisa Que os outros Sim Eu posso um dia Me transformar num zumbi rei Pela minha inteligência também Mas Entendi O zumbi rei Ele é mais ou menos O cara com menos Cérebro dominado Assim como eu Mas Aquele lá Tava bem dominado Então significa Que eu tenho menos cérebro Que ele Eu posso me transformar Em um zumbi rei Eu só tenho que tomar Muito cuidado E saber os passos Certos para tomar Mas Isso é um Um novo início A gente já conseguiu Sobreviver Já conseguiu te proteger É um ataque de zumbis Vem cá A gente precisa se mudar daqui Essa casa não é mais Tão segura Faz o seguinte Pega essas portas de ferro Pega todas essas barreiras Aqui Todas essas coisas Que você tem guardado Pra gente levar E colocar no nosso No nosso novo abrigo Que a gente tem que correr daqui Sumir daqui O mais rápido possível A estrela tá pra lá Então significa Que eles vão pra lá Vem Vamos embora A gente tem que Encontrar um lugar Mais seguro Pra cá Essa casa construída Aqui não é muito Segura também É E aqui dentro Não É um lugar muito aberto A gente tem que encontrar Um lugar fechado E bem forte Música 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 Música